Fala pra elas, o que a gente vai fazer? O papai acabou de sair, né Miguel? E a gente tá aqui com as coisas que chegou do correio que eu comprei pra gente fazer uma festa surpresa pro papai. Vocês viram que no aniversário dele, a gente alugou o motorhome e ele achou que não ia ter nada. Comprei escondido dele. Não gostei de chupar. Tá de novo, tá me escondendo. Faz uma semana, eu acho. Não consigo chupar. E aí acabou o sabonete, eu falei, amor, eu preciso de sabonete. Não tem como a gente ficar sem sabonete. Preciso tomar banho. Foi no mercado correr. Preciso correr, correr pra fazer isso aqui. Vou encher aqui os balões. Vou tentar fazer brigadeiro. Me desejem sorte porque tem um cúmplice e meu cúmplice vai me ajudar, né Miguel? Oi, a mamãe. Deixa aqui, que a mamãe já vai colocar. É uma minhoca. É uma minhoca. O Miguel tá super empolgado. Nossa, que grande, né filho? Tem um bolo aqui que eu falei pra ele que eu tava com muita vontade de comer e pá, pá, pá. E eu tentando enrolar ele o máximo. Vocês me perguntaram, Vanessa, cadê a surpresa dos mal... Só que o que vocês não sabem é que eu vou trollar ele. Comenta aqui embaixo se vocês sabem como eu vou trollar ele. Vocês tão me pedindo há muito tempo pra eu me trollar ele, então... Nossa, meu Deus! Miguel, a gente precisa correr. Senão o papai chega e a mamãe não terminou. A gente vai fazer brigadeiro ainda. porque não tem festa sem brigadeiro. Não é verdade? Vai ter surpresa o papai? Sim. Vai ficar mais feliz. Papai, vai ficar mais feliz. Papai. O papai vai ficar feliz. É. E aí O papai vai ficar feliz. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E já enchi todos os balões. Tá cheio de brinquedo do Miguel aqui na sala. Mas eu quero que a hora que ele entra ali da porta, ele já sabe, já veja aqui os balões. Então eu acho que eu vou colocar a mesinha aqui na frente. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu vou colocar o brigadeiro pra fazer e depois eu venho arrumar aqui. Eu acho que eu vou tirar, eu vou arrastar esse armário daqui. E vou colocar os balões aqui. E esses negócios aqui que veio junto, olha o tanto que veio. É muito ruim de montar. Olha só. E aí tem os cordãozinhos. Eu não sei onde que eu vou colocar. Não alcanço colocar no teto. Mas eu acho que eu vou colocar na mesa que eu vou deixar o brigadeiro. A gente comprou ontem essa torta aqui. Então vai ser ela mesmo o bolo dele. Ele sabe que tem essa torta. Ó, deixa eu abrir. Ela parece ser bem bonita. E ela é congelada, ó. Vendo isoporzinho. Vou tirar da geladeira só a hora que ele falar que tá vindo em casa. A hora que ele estiver chegando. E aí eu comprei esse daqui. Falei que eu ia fazer um bolo com o Miguel. Só que no fim, eu vou fazer o brigadeiro pra ele. Oi, meu amor. Você quer ajudar a mamãe? Vai ajudar a mamãe a fazer o brigadeiro? É. Quando a gente foi em Veneza, a gente achou um mercadinho internacional. E tcharam! Olha o que a gente achou pra você. Você sabe o que é? Não. Não? Não sei. De quando a gente mudou pra cá? O Miguel tá pedindo isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não faz assim nada aqui, ó. Gelate? Não. Eu quero gelatinho. Vamos fazer? Vamos fazer. Ó, você faz a gelatina enquanto a mamãe faz o brigadeiro. Pode ser? É. Muito cuidado que a mamãe vai colocar água quente. Coloca lá. Terminei meu brigadeiro. Eu só não sei se ele ficou no ponto de enrolar. O Miguel também já terminou a gelatina dele, olha. Só que ele não quer deixar colocar na geladeira. Ele tá experimentando. Tá gostoso a sua gelatina? É. E agora? Preciso correr. Porque ele mandou mensagem falando que tá vindo. E ele foi no mercado, que é no centro. Que é... Acho que uns 20 minutos de a pé. E eu preciso terminar essa aqui muito rápido. Oi? E aí eu vou colocar essa mesinha aqui, ó. Ali, de frente. Olha a bagulha. Tomara que eu consiga. Vai ajudar a mamãe? Ai. Isso aqui é pior que luzinha de Natal enroscado. Olha isso aí. Que eu não consigo desenrolar. Bem fininha. E como que eu vou desenrolar? Olha isso. Eu tô com medo dele vir mais rápido do que eu tô esperando. Eu ainda tenho que fazer a trollagem. Vocês nem imaginam o que é. Gente, eu não tô conseguindo desenrolar. Coisa. Vai ter que ficar assim. Não vai dar tempo. Tem que colocar assim na mesa. Gente, ficou assim. Não ficou lindo, maravilhoso. Mas é o que temos pra hoje. Coloquei a mesa aqui, ó. Como vocês viram. Eu não consegui desenrolar ali as estrelinhas. Mas agora eu vou colocar o bolo. Que eu tenho certeza que ele já tá chegando. Isso daqui eu não sabia onde colocar. Eu não alcanço. Essa é a única parte do teto que é mais alta. E aí eu resolvi colocar aqui no canto. As outras duas lá naquele canto. E agora eu vou colocar o bolo aqui. E acho que vai ficar bonitinho, ó. Aí ele vai chegar ali da porta. E já vai ver os balões. Ah, ficou bonitinho, vai. Ah, eu queria fazer uma coisa mais bonitinha. Mas assim já vai fazer a diferença. Tenho certeza. E eu achando que a torta ia ser o tamanho. Não é da caixa. A torta é menor do que eu esperava. É igual um bolo de chocolate, ó. Acho que ele vai gostar também. Vou ver o que eu vou colocar aqui em cima agora. Coloquei ele em cima de um prato. E aí eu vou pegar esse negócio aqui que eu não usei. E vou meio que forrar essa parte aqui de baixo. Pra ficar mais bonitinho. As velhinhas. Vou colocar. Vou encher de velhinha aqui em cima. Ai, eu tô ansiosa. Tô com medo dele chegar antes de eu terminar. Vou lá pegar mais velhinha. Vou colocar mais. Gente, não vai dar tempo de enrolar o brigadeiro. Vou deixar aqui no prato. E a gente come de colher. Não tem nada mais gostoso que brigadeiro de colher, né? Vou abrir. Aí eu vou colocar esse negocinho aqui em cima. Comprei esses canudos aqui. E é da mesma cor da festa. Que é cinza, dourado e branco. Aí eu vou colocar aqui nos copos aqui em cima. Porque eu não tenho o que pôr. Olha lá quem já tá roubando o chocolatinho. Tá gostoso, Guel? Papai vai gostar? E aqui eu coloquei bolachinha. Ele gosta dessa bolacha aqui que tem Nutella e tem... Olha lá. E aí ficou assim. A mesa. Uma criança dançando aqui. Os balões aqui. Tomara que ele goste. Vou perguntar pra ele onde que ele tá. E agora eu vou me preparar. Para a droga. Eu não sei se ele vai cair. Eu não sei se eu vou conseguir enganar ele. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei se ele vai dar risada à minha cara. E vamos ver se eu vou conseguir mostrar na hora que ele chegar. Ou se... Eu vou... Não sei. Vamos ver. Então... Now... Tchau.